E o Banco Santander não para de liberar upgrade de cartão nesse mês de junho de 2024, é isso mesmo galera, fiz já no canal aqui esses dias alguns vídeos a respeito de upgrade, porque o Banco Santander de fato está liberando muito upgrade para os seus clientes, tá? Então fica até o final que vou compartilhar com vocês o print e vou deixar também uma dica de ouro que com certeza vai te ajudar a conseguir cartões de crédito do Banco Santander e também a conseguir upgrade para cartões melhores. Fala pessoal, Silvio aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silvio Cartões, galera e hoje sem enrolação, indo direto ao ponto, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, tá bom? Se tudo isso é útil para você, então já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e aproveita também para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, ok? Lá você fica bem informado a respeito de novidades sobre cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá bom? O link vai estar no primeiro comentário fixado. Bom galera, e antes de compartilhar com vocês aqui os prints, quero falar que nesse mês de junho, nesse segundo semestre aí de 2024, o Banco Santander chegou com tudo, liberando empréstimo, cartão de crédito e principalmente upgrade de cartão, tá? Se você tem um cartão de crédito SX, provavelmente se você tem uma boa movimentação na conta, você pode nos próximos dias estar conseguindo upgrade para outros cartões com mais benefícios e claro, né? Se você fizer uma dica aqui que eu vou te falar, com certeza você pode conseguir um limite bem legal inicial e também no momento do seu upgrade você pode conseguir esse aumentaço de limite. Bom galera, o segredo para você conseguir linhas de crédito no Banco Santander é nada mais nada menos do que você abrir sua conta junto à instituição, tá? É algo que parece ser bem óbvio, porém é algo que vai te trazer aí muitos benefícios, tá? Após dar o primeiro passo, abrindo sua conta, você vai cadastrar todos os seus dados e endereço de forma atualizada. Na sequência, você vai colocar sua renda e você vai movimentar sua conta do Banco Santander no período de 90 dias, ok? E após se passarem esses 90 dias, você vai atualizar novamente sua renda e através dessa atualização, você vai começar a receber linhas de crédito do Banco Santander, tá galera? Falo isso por experiência, né? Falo isso porque já fiz vários, vários testes aí, né? Já há mais de 5 anos com a conta do Banco Santander e vi que de fato a atualização de renda, ela ajuda muito aí na hora do upgrade e também na hora de conseguir limites bacana, ok? E agora sem enrolação, vocês podem ver aí que essa cliente conseguiu upgrade do cartão SX para o cartão Elite, tá? Que é o cartão recheado de benefícios, claro, é um cartão que tem anuidade, porém se você tem gastos aí mensais superiores a 2 mil reais, com certeza pode sim valer muito a pena pra você, tá? E ela fez o procedimento aí através, galera, atualização de renda, isso mesmo. Ela movimentava bastante a conta, né? Fazer Pix, tinha valores, tem ainda na verdade, né? Valores na poupança e também faz aí vários e vários pagamentos de boletos, né? E após alguns meses ela solicitou upgrade aí pra outro cartão melhor, porém ela não conseguiu. Daí então que ela fez a utilização da função atualizar a renda, né? Ela atualizou a renda e de 3 mil reais passou para 7 mil reais. E logo após, creio que mais ou menos uma semana ela conseguiu upgrade para esse cartão Elite, né? É um cartão show de bola, né? É um cartão aí muito bacana. E ela informou que entrou em contato com a central do Santander, né? Pra ver se conseguiu um limite maior. Porque no momento do upgrade ela não conseguiu aumento de limite. Daí então a central informou que estaria averiguando aí a conta, né? Iria fazer uma análise e depois iria informar pra ela se seria possível esse aumento de limite, ok? Bom galera, no demais é isso, né? Upgrade Banco Santander mediante atualização de renda e também a movimentação na conta. Lembrando que o Santander agora está com um novo cartão de crédito free que está com alta taxa de aprovação, tá? Lembrando, mais uma vez, que é sempre bom você abrir a conta, né? Pra solicitar os cartões do Banco Santander, né? Então, a chance aí abrindo a conta aumenta mais. E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber. Você já tem algum cartão de crédito do Santander? Conseguir aumento de limite ou upgrade? Deixa aqui nos comentários, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho